Discofilia Nova história da música popular brasileira, fascículo 16 Ismael Silva 1977 Novo amor Ismael Silva O que será de mim? Francisco Alves Se eu precisar algum dia De ir pro batente Não sei o que será Pois vivo na malandragem Que vida melhor Não a minha malandraje é fina Não desfazendo em ninguém Deus é quem nos dá a sina E o valor da sequência Nem é bom falar Ismael Silva Mas desta vida não há quem me faça deixar Mas desta vida não há quem me faça deixar Por falares tanto A polícia quer saber Eu dou meu dinheiro pronto a você Eu dou meu dinheiro pronto a você Tem tudo que se diz Mas eu vivo em ser Contrastes Jardes Macalé Existe muita tristeza Na rua da alegria Existe muita desordem Na rua da harmonia Finalizando essa história Adeus João Joca e Castro Barbosa Uma jura que fiz Mário Reis Não tenho amor Nem posso amar Pra não quebrar Uma jura que fiz E pra não ter Em quem pensar Eu vivo só E sou muito feliz Aquela que eu mais amava Aquela que eu mais amava Só pensava em me trair Antônico Gal Costa O Antônico Vou lhe pedir um favor Que só depende Da sua boa vontade É necessário Uma viração Pra o Nestor Se você jurar Mário Reis e Francisco Alves Se você jurar Que me tem amor Eu posso me regenerar Mas se é Para fingir mulher Alurgia Assim não vou deixar Se você Se você jurar Que me tem amor Eu posso me regenerar Mas se é Para fingir mulher Alurgia Assim não vou deixar Muito tenho sofrido Por minha lealdade Agora estou Tchau Tchau